Bom dia, meu nome é Renata, sou residente de pediatria e hoje vou falar um pouco sobre a escolha dos alimentos e até as refeições saudáveis. Iniciando, eu vou falar um pouco sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Foi realizada uma pesquisa pelo IBGE com mais de 30 mil brasileiros de diferentes regiões do Brasil e essa pesquisa, ela tentou formular um guia alimentar para a população brasileira, levando em conta os alimentos que essa população usava, que eles utilizavam em sua alimentação, mais de 85% de alimentos in natura, que eu vou explicar mais à frente como é que é. Então, esse guia é um conjunto de informações, análises e recomendações sobre a escolha, o preparo e o consumo desses alimentos. Então, ele é um instrumento tanto para promover a saúde, tanto de pessoas, famílias e comunidades. Aqui é só uma orientação sobre os acessos das informações, para a gente ter um acesso das informações confiáveis sobre a alimentação, que para ampliar nossa autonomia na hora de fazer as escolhas dos alimentos. As escolhas dos alimentos. Aqui ele está diferenciando os alimentos. A gente tem quatro tipos de alimentos. Os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura, eles são aqueles alimentos que são obtidos diretamente das plantas e dos animais. Eles não passam por nenhuma alteração. Então, tem uma diversidade de frutas, de verduras, ovo, de tubérculos, legumes, que são os alimentos in natura. Os minimamente processados são aqueles alimentos que são derivados dos alimentos in natura, mas eles passam por uma alteração mínima, bem pouca, com uma limpeza, uma remoção de partes que não são comestíveis. Ele pode passar por um processo de refrigeração, de congelamento e não passa por nenhuma adição de substância. Não leva adição de açúcar, nem de sal, nem de óleo, nem de outra substância de uso culinário. Exemplo desses alimentos é o arroz, o feijão, a carne, o macarrão, o leite. Aqui eu vou falar um pouco sobre os óleos, gordura, sal e açúcar. Esses alimentos, eles são extraídos dos alimentos in natura, ou da natureza, e eles são passados por processos de prensagem, de trituração, de pulverização e de refino. Eles são os alimentos que devem ser utilizados em pequenas quantidades, na cozinha, para a preparação de alimentos, como parte para temperar e cozinhar os alimentos. Eles podem ser utilizados em caldos, sopas, saladas, pães, mas sempre em pequena quantidade. Já os alimentos processados, eles são os alimentos que são fabricados na indústria. Eles são os alimentos que levam à adição de açúcar, eles levam à adição de sal e de outras substâncias de uso culinário. Essas substâncias, elas são adicionadas nos alimentos in natura para criar um melhor paladar e para tornar esses alimentos mais duráveis. A gente diz que eles são umas versões dos alimentos originais. Eles são derivados diretamente dos alimentos e eles têm que ser usados como parte da alimentação ou para preparações culinárias. Exemplos desses alimentos, a gente tem a cenoura, o pepino, o palmito em conserva, naquelas que são guardadas com sal e vinagre. Tem o extrato de tomate, a sardinha em lata, o atum em lata, queijos e pães também. Já os alimentos ultraprocessados, são os alimentos que são fabricados na indústria, são formulações industriais. Ou eles são fabricados totalmente na indústria ou a maior parte deles é fabricado na indústria. Então, eles são substâncias extraídas de alimentos, como os óleos, gorduras, açúcar. Eles são derivados de constituintes de alimentos, como gordura hidrogenada, amido modificado. E eles são sintetizados em laboratórios à base de matéria orgânica, como petróleo e carvão, que são aquelas substâncias como corantes, aromatizantes, reaçadores de sabor. E eles passam por diversos processos na indústria, que é a extrusão, a moldagem e o pré-processamento. Que esse pré-processamento pode ser tanto por fritura ou por cozimento. Então, são aqueles alimentos, os vários tipos de biscoitos, os sorvetes, os salgadinhos, macarrão instantâneo, tempero instantâneo, os molhos instantâneos também, refresco, refrigerante. Todos eles são alimentos ultraprocessados, são fabricados inteiramente ou a maior parte na indústria. Aqui são exemplos dos alimentos. O abacaxi, por exemplo, aqui é um alimento in natura. Quando ele é colocado em lata, em calda, ele já se torna um alimento processado. Porque é aquele abacaxi em calda. E aí, quando a gente faz aqueles suquinhos, aqueles refrescos do abacaxi, a gente já tem um alimento ultraprocessado. Que é feito totalmente na indústria. E leva corante e aditivos. Outro exemplo é o milho, a espiga de milho. Que a gente pode ter nos supermercados. Esse milho em lata, que é conservado com sal e água. Que já é um alimento processado. E aí, a gente também tem os salgadinhos. Que são os salgadinhos de milho. Que é feito totalmente na indústria. Com alcorantes, aditivos e acidulantes. O peixe, que é o alimento in natura. Quando a gente coloca esse peixe, a sardinha, por exemplo, em lata. A gente já tem um alimento processado. E esse mesmo peixe, a gente pode fazer aqueles nuggets. Nuggets de peixe. Que são alimentos totalmente feitos na indústria. Com vários aditivos, como já falei. Que são aditivos que são feitos na indústria. Que são ultraprocessados. Um exemplo aqui da nossa região é o açaí. O alimento in natura, o açaí. Que estão fazendo no supermercado agora. Os frozen, que são vendidos no supermercado. Que é um alimento processado. E o açaí liofilizado. Que é feito totalmente na indústria. Também com os vários aditivos. Aqui são só recomendações. Para a gente sempre fazer a base da nossa alimentação. Os alimentos in natura. Ou os alimentos minimamente processados. Utilizar os óleos, gordura, sal, açúcar. Só em pequenas quantidades. Para temperar os alimentos. Ou nas preparações culinárias. E limitar os usos dos alimentos processados. Sempre consumindo como parte da alimentação. Ou nas preparações culinárias também. E evitar os alimentos ultraprocessados. Então a regra de ouro é. Prefira sempre alimentos in natura. Ou minimamente processados. Alimentos que sejam feitos em casa. Que sejam de preparações culinárias. E evitar os alimentos ultraprocessados. Aqueles alimentos que a gente já compra pronto. Agora eu vou falar um pouco da escolha dos alimentos nas refeições. O objetivo desse guia foi algumas orientações para a população brasileira. Sobre como combinar esses alimentos que eu falei. Os minimamente processados in natura. Na forma de refeições. Então como eu falei. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Entre maio de 2008 e maio de 2009. E foi feita uma pesquisa com mais de 30 mil brasileiros. Com 10 anos ou mais. Em diferentes regiões do Brasil. Aí aqui eu vou falar um pouco de opções de refeições saudáveis. E aí eu até comentei antes. Que esses exemplos de refeições. Foram tirados de grupos de brasileiros. Que tinham como base da alimentação. Os alimentos in natura ou minimamente processados. E essas refeições. Elas se focalizaram nas três principais refeições do dia. Que foi o café da manhã. O almoço e o jantar. As refeições apresentadas. Elas não devem ser tomadas como um cardápio fixo. Ou recomendações rígidas. Elas são apenas assim. Combinações de alimentos. Que em conjunto. Eles atendem as recomendações gerais. E sempre levar em conta. As diferentes texturas. Sabores, aromas. E as preferências. Tanto pessoais como regionais. Então. Mantenha sempre uma alimentação saudável. E aqui a gente vai falar um pouco das três principais refeições. O café da manhã. O almoço e o jantar. O café da manhã. Como a gente pode ver nesses exemplos. A base do café da manhã. Do brasileiro. É o café mesmo. E em alguns casos com leite. Ou puro ou com leite. Tem um exemplo. Que a gente troca o café. Pelo suco de laranja. Outra constante. Num café do brasileiro. É o ovo. E os tubérculos. Na nossa região. A gente costuma muito comer a pupunha. Então a gente acaba trocando. O pão. A massa do pão. Pela pupunha. E a gente também tem o costume. De comer tapioca. E aí trocamos o pão. Pela tapioca também. E outra constante também. É as frutas. Que podem ser utilizadas no café da manhã. No almoço. O brasileiro. Ele costuma comer muito. O arroz com feijão. Então. O que a gente vê sempre aqui. Nas fotos. É o arroz e o feijão. A carne. Ela constitui. A carne vermelha. Ela constitui um terço. Das refeições apresentadas. E a carne vermelha. Ela é uma fonte de gorduras saturadas. Que é uma gordura que a gente considera não boa. Então. Ela deve ser consumida mesmo. Ela deve ser restrita mesmo. A um terço das refeições. E sempre priorizando. Os cortes magros. E as preparações grelhadas. Ou assadas. Uma forma de trocar a carne vermelha. É o peixe. Que tem uma variedade muito imensa. Na nossa região. Como o tambaqui. O tucunaré. O pirarucu. O exemplo da foto. É um tambaqui assado. E o peixe. Ele tem já uma gordura insaturada. Que é uma gordura melhor. Uma gordura boa. Que a gente chama. E que é muito comum aqui na nossa região. O jantar. Também a gente vê. O arroz com feijão. Mas tem outras opções também. Como o macarrão. A troca pelo macarrão. Com a salada. E na nossa região. A gente troca também pelo açaí. Com a farinha de macaxeira. As pequenas refeições. Algumas pessoas. Elas sentem a necessidade. De fazer outras refeições ao longo do dia. Que são as pequenas refeições. Os exemplos dessas pequenas refeições. São as frutas secas. Ou frescas. Que são excelentes alternativas. Que elas vão dar uma saciedade. E tem um poder nutritivo também. Iogurte natural. As castanhas. As nozes. Que também tem alto teor de nutrientes. E também tem grande poder de saciedade. E são fáceis de levar. De locomover para outros lugares. Aqui eu vou resumir um pouco dos grupos das refeições. Os grupos dos feijões. Dos cereais. Das raízes. Dos tubérculos. Dos legumes. Das verduras. Das frutas. Das castanhas. Das castanhas e nozes. Do leite e queijos. Das carnes e ovos. E da água. No grupo dos feijões. A gente tem tantos feijões quanto as leguminosas. As leguminosas como as ervilhas. As lentilhas. Grão de bico. E o feijão do Brasil. Ele tem uma variedade imensa. Ele tem o feijão preto. Ele tem o feijão branco. O feijão marrom. Que a gente usa aqui na nossa região. O carioquinha. O fraldinha. O grupo dos feijões. Ele tem um alto poder. De proteínas. De fibras. De vitaminas. Do complexo B. E de minerais. Como ferro. Zinco. E cálcio. E ele tem uma quantidade moderada de calorias. A gente tem que atentar. Durante as preparações com feijões. Do feijão. No uso do óleo e do sal. Para evitar a grande quantidade. Sempre trocar o sal por temperos. Como louro. Salsinha. E assim vai diminuir a quantidade de calorias. Também do feijão. Então o feijão. Ele é um ótimo produto. Tanto de quantidade de fibras. Quanto de quantidade moderada de calorias. Então ele tem um alto poder de saciedade. O grupo dos cereais. O mais comum no Brasil. É o arroz. É o principal representante dos cereais. Além do arroz com feijão. Que é a combinação certa dos brasileiros. Tem também outras receitas com arroz. Como risoto. O arroz agrega. O arroz carreteiro. E tem receitas doces também. Que é o arroz doce. E o arroz de leite. O milho. É outro exemplo do grupo dos cereais. Ele é menos utilizado do que o arroz. Mas também é bastante versátil. Pode ser utilizado tanto. É consumido tanto como o grão. A espiga de milho. Ou feitos de preparação esculinária. Alguns quitutes. Que é comum na nossa região. É a pamonha. A canjica. O mingau de milho. E ele pode ser utilizado também. Na forma de farinha. Para fazer o bolo. E o cuscuz. Ele é tanto consumido no café da manhã. No almoço. No jantar. O trigo. A maioria das preparações com trigo. É através da farinha de trigo. Mas ele também pode ser utilizado na forma de grão. De grão quente. Em saladas. Em sopas. Ou preparação de tabule. A farinha de trigo. Ela é utilizada para a preparação de pães. Pães caseiros. Que são melhores do que os pães industriais. Que são feitos em casas. E evitar os ultraprocessados. Evitar os pães industriais. Que tem mais aditivos. Tem outros acidulantes. Tem gordura vegetal. Gordura hidrogenada. O grupo de cereais. Eles também são ricos em carboidratos. Em fibras. Em vitaminas do complexo B. Também possuem minerais. O grupo das raízes e tubérculos. Incluem a macaxeira. Que é conhecida aqui na nossa região como macaxeira. Mas também pode ser utilizado outros nomes. Como mandioca, aipim. Tem a batata inglesa. Batata doce. Cará. Também são grupos bem versáteis. Eles podem ser utilizados tanto como purê. Cozido. Assado. Ensopado. Na nossa região. A gente tem o costume de comer a macaxeira cozida. No café da manhã. Então a gente troca o pão por essa macaxeira cozida. Então ele pode ser utilizado no café da manhã. E também pode ser utilizado no almoço e no jantar. E os grupos das raízes e tubérculos também podem ser feitos doces. Como pudim de macaxeira. Bolo de tapioca. E ele também pode ser feito a farinha. Que a gente come aqui na nossa região. A farinha de macaxeira. É um grupo rico de carboidratos, fibras, vitaminas, A e C e minerais. Como potássio. Legumes e verduras. No nosso Brasil a gente tem uma variedade imensa de legumes e verduras. Dependendo de cada região vai ter uma quantidade maior e outra menor. Legumes e verduras são fontes de vitaminas, minerais, fibras. Ele tem uma quantidade pequena de calorias. Ainda são antioxidantes. Ele ajuda na proteção contra alguns tipos de câncer. E é uma alternativa para substituir a carne vermelha. Que tem maior gordura saturada. Pode ser utilizado tanto na forma de saladas cruas. Como legumes cozidos. E quando for utilizado na forma de salada crua. Sempre lembrar de fazer a higienização da salada. Com hipoclorito de soja e deixar de molho. Aqueles vegetais que são encontrados nos supermercados. Que são em conserva. Que são conservados em sal e águas. Devem ser evitados. Porque eles são alimentos processados. O grupo das frutas também tem uma imensa variedade no Brasil. Na nossa região. Como o cupuaçu, o tucumã. As frutas também podem ser utilizadas in natura. Fruta pura ou através de suco. Sempre preferia as frutas in natura. Que elas tem uma maior quantidade de fibras. Uma maior quantidade de minerais. Que acabam sendo perdidas quando é feito o suco. Assim como os vegetais. Se for utilizada a fruta in natura. Elas devem ser passadas por um processo de higienização. Com hipoclorito de sódio. E a fruta é uma fonte de várias vitaminas. De vários minerais. De fibras. De quantidades relativamente pequenas. De calorias. E também de oxidantes. Que vai proteger contra alguns tipos de câncer. O grupo das castanhas e nozes. A mais comum aqui na nossa região. É a castanha do Pará. Mas também é do Brasil. Tem a castanha do Brasil. As nozes. As amêndoas. O amendoim. São um produto com alto teor de fibra. E que tem grande poder de saciedade. São ricos em minerais. Ricos em vitaminas. Em fibras. Como eu falei. E eles também são ricos em gorduras insaturadas. Que são as gorduras melhores. São gorduras boas. E antioxidantes. Eles podem ser utilizados tanto puros. Ou em saladas. Em molhos. E em preparações doces e salgadas. De tortas doces e salgadas. E lembrar também. Que aqueles castanhas, nozes, amêndoas. Que a gente encontra no supermercado. Que tem adição de sal ou de açúcar. Eles são alimentos ultra processados. Então tem que evitar. Preferir mesmo os alimentos in natura. O grupo de leites e queijos. Tem os minimamente processados. Que são os leites. O leite de vaca. Coalhadas. E iogurte. A gente sempre tem que lembrar. Que os leites integrais. Eles são mais ricos em gorduras saturadas. Que são as gorduras ruins. Então sempre preferir. A troca do leite integral. Pelo leite desnatado. Que tem menos gordura. Tem os processados. Que são os queijos. Que eles são altamente calóricos. Tem uma grande quantidade de sal. Então tem que evitar a utilização constante. Evitar utilizar em pequenas quantidades. Os leites e iogurte. São ricos em proteínas. Em vitaminas. Principalmente a vitamina A. Em cálcio. Em gorduras saturadas. O integral é rico em gorduras saturadas. Então por isso que sempre tentar trocar. Pelo desnatado. E o grupo do queijo. Também são ricos em proteínas. Em vitamina A. Em cálcio. E também tem gorduras saturadas. E ele tem alta densidade calórica. E de sódio. Então sempre tentar consumir em pequenas quantidades. O grupo das carnes e ovo. As carnes vermelhas. Como eu falei. São ricas em gorduras saturadas. Então sempre tornar ela um terço das nossas refeições. Da quantidade de refeições. Tentar trocar por outros tipos de carne. Como a do peixe. Sempre preferir o corte mais magros. Com menos gordura. E os cortes mais gordos. Com mais gordura. Tentar fazer assado. Grelhado. Refogado. As aves. As carnes de aves. De frango. São muito utilizadas também. Na nossa região. Elas também tem cortes mais magros. E mais gordos. Os cortes com mais gordura. Como a coxa. Sobrecoxa. E a asa. Também tentar assar ou grelhar. Também são ricas em gorduras saturadas. Principalmente quando se utiliza a pele. Que ela fica mais concentrada ali na pele das aves. Os peixes. A gente utiliza mais na nossa região os peixes mesmo. Mas tem outras variedades de. Como crustáceos. Molusco. Mas aqui na nossa região. Utiliza mais os peixes de água doce. Que tem uma variedade imensa. Como eu falei. O tambaqui. O tucunaré. O pirarucu. E ele é uma carne com gordura insaturada. Então é uma gordura melhor. Que é uma boa substituição para as carnes vermelhas. São ricos em proteínas. As carnes. Em vitaminas. B12. Vitaminas do complexo B. E os ovos. Os ovos é uma boa alternativa. Para substituir as carnes vermelhas. Porque são produtos versáteis. São baratos. Tem várias preparações culinárias. Como ovo frito. Ovo cozido. O omelete. E também são ricos em vitaminas. Do complexo B. E minerais. E a água. Que a água é essencial para a manutenção da nossa vida. A necessidade da água. Ela depende. Ela varia da idade. Do peso. Da quantidade de atividade física realizada. Da temperatura. Os seres humanos. Eles são capazes de regular esse balanço hídrico. De água. Esse balanço diário de água. E a água tem que ter um consumo predominante no nosso dia. Principalmente água potável. Água com qualidade. E alimentos in naturas. Eles são minimamente processados. Eles têm um alto conteúdo de água. Já os alimentos ultraprocessados. Que têm uma maior quantidade de sódio. De sal. De açúcar. Eles são alimentos pobres em água. Então por isso que também a gente tem que preferir os alimentos in natura. E minimamente processados. Essa é a referência do Guia Alimentar para a População Brasileira. Que foi de 2014. Do Ministério da Saúde. A meta é sempre desembalar menos. Sempre tentar desembalar menos. E fazer mais as nossas preparações culinárias. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto